A bola acabou subindo demais, tentativa da Luísa, olha que saque forte, Júlia Moreira teve dificuldades, mesmo assim o levantamento, bola pra fora, ponto do Sada, achei que essa bola tinha ido dentro, vamos conferir de novo. Meninas pediu o desafio, toque no bloqueio. Bloqueio pra fora realmente foi, vamos ver se teve desvio no bloqueio ou não. Luísa Vicente tá por ali, a gente vê agora a espera, a arbitragem tá ligada em tudo. E o Nicola tá tendo um papo ali individual com a Luísa, hein? 21 a 19. Deve estar ajustando alguma coisa em relação ao seu ataque, né? Porque se o desafio não mostrar toque no bloqueio, será o segundo erro seguido da Luísa no ataque, então ele deve estar ajustando algum movimento, algum gesto aí pra ela... Olha, não teve toque realmente, pra ela conseguir fazer melhor esse fundamento. Teve toque? No cabelo, no cabelo, olha isso. Contos pro Minas fechar esse primeiro set, o Sada não desiste, vai pra cima.